Agora, bora, vem comigo Nesse ritmo Praia do Tiatiuco Logo, logo praia do Ponta Verde E é nesse ritmo que a gente vai Vem comigo, pessoal O ritmo não pode parar, né? Hoje tem pouca gente, né? Fazendo caminhada Estranhei Geralmente aqui de manhã Topado de gente Nossa, olha que beleza Aqui não tem preço Põe bem, como não é algo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vem comigo aí E aí E aí E aí